Pô, que louco que você tá falando, Dani. Você já falou de outra coisa, você já me repetiu outra história. Vou abrir aqui. Você tá lembrando aí das suas experiências? É, mas calma, Aline, não é nada demais não, viu? Aline vem pensando, o que que tá lembrando? É tudo no passado, tudo no passado. Não, mas a questão é que assim, eu já me vi nessa situação que você falou, e tipo assim, tá muito interessado numa pessoa que eu tô conhecendo ali agora, e aí eu preciso, você falou, né? Eu vou investir no sentido de dar o primeiro passo, nesse sentido. Então eu vou lá atrás da pessoa, da mulher, porque eu quero conquistá-la, né? Então, aí eu falo, puta, aí você fica aquele, o cara mesmo, eu tô com aquela insegurança, tipo assim, puta, mas será que eu tenho aquele pensamento, mas será que tem chance, será que ela tá... Aquela dúvida, né? Normal, mas mesmo assim vai. Aí vou, e de repente você vai dar aquela conquistada, não sei o que, e é uma mulher que você tá super afim. Quando você percebe que ela tá totalmente, tipo, parece que cobrando atenção, de tanto que ela tá entregue e já começa uma cobrança de atenção, de algo que nem começa... Um exemplo vai acontecer, aí você fala, é automático, parece que é algo biológico, parece que você perde mesmo, você vai atrás e fala, puta, peraí, calma. Isso é exatamente o que você tá falando, eu tô só trazendo pro que já havia acontecer comigo, né? Sim. Exemplificando, assim, na prática, cacete. É porque ela tá em Nárnia, na verdade, né? Ela tá nesse mundo encantado, onde ela tá vivendo dentro de um castelo, junto com esse homem, e tudo tá dando certo, tudo tá sendo lindo, maravilhoso, ela tá vivendo num mundo paralelo. Então, quando esse homem faz qualquer coisa que não é compatível com esse mundo da imaginação, isso pra ela é uma frustração. E muitas vezes ela não sabe lidar com essa frustração. Ou ela tende a cobrar esse cara, falar, não, peraí, como assim você tá fazendo isso? Como assim você não me deu atenção? Como assim você não me mandou uma mensagem hoje? Porque o filme que tá passando na cabeça dela não tá coerente com a realidade. Ou ela faz isso, ou então ela tende a se fechar e pensar assim, não, tudo bem, né? Não tá sendo igual esse filme que eu tô criando aqui na minha cabeça, mas vai ser. Esse filme vai se realizar. Então eu vou aguentar tudo, eu vou suportar tudo, calada, não vou dizer nada. Não vou me indispor com esse cara, porque ele pode ir embora. Ele pode não querer viver essa história de amor, esse enredo que eu tô sonhando aqui comigo. Então, ou ela tende a reagir, ou ela tende a se fechar. Cara, é isso mesmo. É exatamente isso que essa mulher que é muito fantasiosa, que é muito carente, que se sente muito sozinha e não sabe lidar com esse sentimento, faz. São os extremos, né? Eu costumo falar muito isso. A mulher que tem dificuldade pra se relacionar, ela está sempre nos extremos. Ou em um extremo ou em outro extremo. No caso aqui, o extremo da reação, de ir te cobrar, de ir atrás de você, querer uma satisfação, algo do tipo, ou querer muita atenção. Ou então, ela se fecha e finge que nada tá acontecendo, pelo medo desse cara ir embora. Mas o filme tá... A Narnia tá rolando ali na cabeça dela da mesma forma. Ela quer realizar esse filme que ela tá sonhando. Essas cenas que ela tá fantasiando, né? Na cabeça dela. Falar pra você que eu mesmo já fiz esse cara de Narnia, viu? Mas todos nós. Eu acho que todos nós, assim, é um movimento muito da imaturidade mesmo, né? A gente, quando a gente se torna adolescente, a gente começa a se relacionar. Sempre tem ali algumas coisas muito distorcidas, né? Com relação à realidade. A própria adolescência, a gente enxerga as coisas de uma forma muito distorcida. E quando a gente vai crescendo, né? Se tornando adulto, isso vai mudando. A questão é que, às vezes, nessa questão do relacionamento, eu vejo, não só mulheres, mas eu vejo homens também muito imaturos ainda, nesse sentido, né? Não conseguem amadurecer, não conseguem... Isso, a maior prova disso é essa dificuldade em criar vínculos. Perfeito. Essa dificuldade em lidar com um momento difícil dentro do relacionamento, em conversar, em buscar um acordo, em querer manter aquilo, sabe? Porque é muito mais fácil falar assim, ah, não, não quero mais, vou embora, vou sumir. Você não tem que lidar com a dificuldade quando você faz isso. Mas isso também gera uma frustração, que é a frustração do eu nunca consigo. Eu nunca chego lá, ninguém fica na minha vida. Você internaliza isso, né? Você começa a acreditar só nisso, né? Exatamente. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?